Nota de Pesar na Família CCB Caros irmãos e irmãs testemunhados da congregação ou não que estão aqui no canal CCB, o Azulzinho, a paz de Deus. Irmãos, foi da vontade do Senhor nosso Deus em vir passar pelo meio do seu jardim, sua graça maravilhosa e recolheu para si mais essas três preciosas rosas de Saron. Três, essa semana. A saber a alma do agora já saudou o irmão Aurélio Rosendo de Lima. Ele atendia na obra no ministério como ancião nesta cidade em Campos Novos Paulista. Não achei a foto da igreja. Ela pertence à regional Presidente Prudente. Então, o Senhor recolheu o carro. O outro, segundo irmãos, foi o também já saudoso irmão Juvenildo Gomes Ribeiro. Este carro atendia na obra no ministério como diácono nesta congregação central nesta congregação central na cidade de Conilza, no Mato Grosso. Veja a foto da congregação onde o cara atendia. E o último, terceiro, o agora também já saudoso irmão José Adão. Ele atendia na obra no ministério como diácono nesta congregação central na cidade de Arapati, no estado do Paraná. Cidades pequenas. Não foram divulgadas as causas das mortes dos servos. Combateram o bom combate. Terminaram a carreira. Guardaram a fé. Estamos unidos em oração E, pensamento, pedindo que o Senhor derrame seu bálsamo consolador nos corações das famílias enutadas na graça e o conforto divino sejam abundantemente derramados sobre cada uma das famílias, dos irmãos e da imandade em geral. Codiais saudações para toda a imandade da congregação ou não, os caros testemunhados. Que estão aqui, inscritos ou não, do canal CCB, o Azulzinho. Deus abençoe.